Quanto que é 1 mais 3? Obvio que é 5. Gente, pelo que eu saiba, 1 mais 3 é 26. Não é porra. É 5. O cara é todo burro que ele não me entendeu. Mas enfim, depois eu curso o autismo. Espera. Farei errado. Depois eu que sou autista.